E também, e aí, essa aqui que me surpreendeu um pouco, velho, que isso aqui eu acho que a galera tá passando meio direto, né? Mas Peacemaker também pra sair do Imperial, mano? Quando o assunto é Imperial, são high stakes, mano, quem vai ser coach do Imperial, velho? Num mundo em que o Peacemaker sai, se ele sair? Será que é sem coach, velho? Só vendo que tem ser crazy. Zeus? A Pocah? A Pocah? A Pocah? A Pocah não. A Pocah não. O Imperial vai ter que me pagar um milhão de reais. Tá aí, Imperial já fica sinalizado, o passe do A Pocah é meu. Se vocês quiserem que ele seja coach do Imperial, um milhão pra cá, viu? Pode pagar. Chega pagando. Pode chegar pagando. Cara, é minha dupla, mano. Com o que que eu vou fazer o meu show, donos da bala? Imperial vai me pagar um milhão, viu? Imperial vai me pagar um milhão. Pode anotar aí, mano. Se for o A Pocah vai me pagar um milhão. É um pro Shell e um pela Pocah, velho. Pro IBR e pra mim, mano. Mas tá aí, eu fiquei um pouco surpreso com essa história do Peacemaker, mano. Será que bateu errado, mano? Eu sou eu, mano. Tá aí, meu Deus.